Oi pessoal, pera um pouquinho, só que é rapidinho, não, é só uma mensagenzinha, beijo. Oi pessoal, tudo bom? Desculpa, viu gente, é que isso aqui é uma máquina maravilhosa, a gente fica magicamente absorto com isso aqui, você já viu? A gente tem que responder agora, você já ficou ansioso por não receber uma resposta? Eu sei que você estava online e você não me respondeu, eu preciso responder, enquanto eu estou falando com você, o seu celular está vibrando e você está olhando para ele compulsivamente, eu preciso estar online, eu preciso reparar, você já viu que quando você acorda de amanhã, a primeira coisa que você faz é acender esse bichinho e se não tiver nada desse jeito, depressão, eu não quero, ninguém me ligou, ninguém falou comigo, o que eu faço? Eu preciso mandar uma mensagem para alguém e o pior, eu quero a resposta agora, se essa pessoa estiver dirigindo um carro, se estiver em uma reunião, eu preciso, por quê? Ela não me considera alguém importante, gente, isso é uma certa neurose social, por quê? A rigor, esse equipamento veio para ajudar a gente e não para tornar a gente mais ansioso e sabe, a gente está ficando um pouco ansioso além da conta. Eu sei que você que é jovem fala, mas jovem é ansioso mesmo e claro, juventude traz um pouco de ansiedade até porque a gente não tem tanto repertório de vida. Você já reparou que as pessoas mais velhas que você normalmente usam uma palavra preferida para falar qualquer coisa com você quando você apresenta o problema? Ela fala, calma, isso já vai resolver ou com o tempo resolve e você fica mais aflito ainda, por quê? Porque calma não é uma coisa que se fala para alguém que está ansioso e o detalhe, a gente manda mensagem, a única coisa que você não quer é ter calma, você quer a resposta agora. Bom, eu vou falar para você uma coisa, esse processo tem cura, porque a gente não pode depender desse aparelho, você depende, você tem isso aqui numa linha quase que estomacal com você, imagina esse aparelho aqui que é caro para caramba, você vê eu fazendo isso, você fica com medo, vai cair o aparelho, ele é doido? Gente, não é o teu, é o meu aparelho, mas isso não pode te deixar ansioso, então tente pensar o seguinte, ansiedade é uma força, use ela a teu favor para mobilizar aquilo que depende de você, não o que depende dos outros, seja ansioso para aquilo que você tem que fazer, para aquelas escolhas que você tem que fazer, tá bom? Vamos falando pessoal, Sidney Oliveira, você me encontra na internet, no site, nas redes sociais, valeu pessoal, tchau!